E a polícia de Goiás está atrás do suspeito de matar o professor Carlos Magno Costa Silva na região do entorno. O crime aconteceu no dia 25 de julho lá na cidade ocidental. A família está cobrando justiça. Jéssica Nascimento vai contar pra gente agora. Na tela. Essas são as últimas imagens de Carlos Magno Costa Silva de 63 anos de idade. As câmeras de segurança de um bar localizado na cidade ocidental registraram um professor com um amigo, identificado como João André dos Santos Soares, de 40 anos, no dia 25 de julho. Era por volta de uma da manhã. Os dois aparecem sentados em um balcão, tomam cerveja e conversam. Tudo parece normal. Até que pouco tempo depois dessa gravação, os dois decidem ir embora, juntos. Uma testemunha disse em depoimento que viu os dois discutindo na porta da distribuidora por conta de um carro de aplicativo. Uma câmera de segurança de uma rua bem pertinho aqui de onde nós estamos registrou por volta de 1h27 da manhã o João André sozinho. Não tem a presença aí do professor Carlão nessas imagens. E repare que o João André está usando a mesma roupa. Horas depois, a família do professor recebe uma notícia de que ele teria sido espancado bem aqui nessa rua onde nós estamos, na cidade ocidental. O corpo de bombeiros resgatou o homem e o levou para o hospital aqui na cidade. Quando a família chega até lá, descobre que o professor está em estado gravíssimo e que teria sido transferido para o hospital regional do Gama. Lá, no mesmo dia, ele sofre duas paradas cardíacas e morre aos 63 anos de idade. A suspeita é de que o professor tenha sido espancado e pisoteado até a morte. Um choque para a família, já que Carlos não tinha nenhuma inimizade e era muito querido na região onde morava e trabalhava, em Valparaíso de Goiás. O Carlão era uma pessoa de muitos amigos, né? Como ele era professor de música, formado pela Escola de Música de Brasília, e ele tinha bastante conhecidos aqui na região do entorno do Distrito Federal. Era uma pessoa bastante tranquila, não tinha inimizade com ninguém, era uma pessoa bem da paz mesmo. Esse vídeo mostra o que o professor mais gostava de fazer, tocar violão. Era apaixonado pela música e usava o seu dom para incentivar os alunos. Ele tinha um projeto dele, justamente nessa área de pedagogia, do ensino musical para crianças e adolescentes e também para adultos, né? Tanto é que ele era professor da Escola Cívico-Militar, da Polícia Militar do Estado de Goiás, trabalhando aqui atualmente no Céu Azul, e foi professor também da Secretaria de Educação do Distrito Federal, também nessa área de artes e de música também. Enfim, ele tinha vários projetos, né? Era uma pessoa bastante tranquila, gostava muito das pessoas, e tanto é que muitas pessoas se aproximavam dele em razão da música, do violão em si. Enfim, era uma pessoa que agregava muita gente, era muito querido. O sobrinho da vítima conta que a família não conhecia João André, a última pessoa a ver o professor. Depois da morte, a Polícia Civil da Cidade Ocidental começou a investigar o caso e trata o amigo como o principal suspeito do crime. A assistência de acusação, ela obteve acesso ao inquérito policial, pelo depoimento das testemunhas, inclusive testemunhas oculares que presenciaram o crime. Ao que tudo indica, o indivíduo suspeito, junto com a vítima, eles tiveram uma desavença no bar por conta de um aplicativo de transporte e que ocasionou a dificuldade de voltar para o Valparaíso, que era o local de residência do indivíduo e da vítima. E tal fato pode ter motivado o crime. O delegado responsável pelo caso explica que a justiça já expediu um mandado de prisão contra João André, mas o homem acabou fugindo. Logo depois do Poder Judiciário deferir o mandado de prisão, nós já iniciamos diversas diligências visando localizar o suspeito para que possamos capturá-lo e realizar o reconhecimento formal dele e concluir as nossas investigações. Contudo, até o momento nós não obtivemos êxito em encontrar o suspeito, localizá-lo e de modo que nós pedimos ajuda, nós pedimos ajuda à população que nos auxilie com qualquer informação nova ou, inclusive, com novas provas testemunhais, novos depoimentos que possam nos ajudar a esclarecer os fatos e quaisquer informações que possam nos levar à captura do suspeito para que nós possamos, então, fazer o reconhecimento formal, ouvir a versão dele, se ele quiser falar, porque ele, como suspeito, tem o direito de permanecer calado e, com isso, concluir as nossas investigações. A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação, mas trabalha com a possibilidade do crime ter sido cometido com um incentivo de bebida alcoólica. E algo relacionado, às vezes, à maneira como eles poderiam ir embora, entendeu? Às vezes, ficou muito tarde, pode ser que, em razão disso, o suspeito tenha ficado com raiva e estamos apurando o fato para conseguirmos terminar a nossa investigação e esclarecer a verdade, que essa é a nossa função. A gente quer esclarecer a verdade. O nosso compromisso da Polícia Civil é com a verdade e com a justiça. Agora, a família busca por justiça. Quer ver o responsável por uma morte tão brutal atrás das grades. A família está bastante triste, já fazem mais de 60 dias do ocorrido. Enfim, ele... a minha avó, no caso, a mãe dele, também está bastante abalada até o momento. Ninguém esperava, né? Por ele ser uma pessoa bastante tranquila, ninguém esperava que ele fosse morto em decorrência de um espancamento, de uma forma tão brutal. E eu acredito muito nas autoridades que elas vão capturar esse indivíduo ou então que esse indivíduo se apresente aqui na Polícia Civil para que ele possa responder pelos seus atos. Esse é o indivíduo. Esse é o indivíduo. Essa é a vítima. É o vagabundo que matou. Eu quero saber a motivação disso. É muito ódio, é muita raiva, espancar, bater de tudo, quanta jeito até o outro morrer, velho. Procurado é João André dos Santos Soares, 40 anos de idade, homicídio qualificado. Já tem um andar de prisão contra esse marginal. Só que a polícia não sabe onde ele está. A polícia quer a sua ajuda. A polícia quer que você diz que o 97, diz que o 97. E esse telefone é o diz que denúncia na Polícia Civil. Nesse telefone você não precisa se identificar, você não coloca o seu nome, você não dá o seu documento de identidade, seu CPF, nada disso. E você não precisa ter a certeza que de repente um cara desse agora está com a cabeça raspada, está sem barba e tudo mais, e aí você não sabe se é ele mesmo. Deixa que a polícia vá investigar. Quem investiga isso é a polícia. Só denuncie, 197, tá bom?